Naquela época, quando a gente trabalhava de segurança, era bom, era prazeroso. Quem tem a minha idade, de 35 até os 45, não é que eu tenho essa idade, estou 39. Quem foi na época da banda Real X, no 14 Bis, dia de quinta e dia de sábado, quem andava na época do pagode, que eu estou falando da banda São Brasil, lá na BB, dia de sexta, sabe que naquela época eram festas agradáveis. Você se divertia, você falar com as pessoas, as pessoas não tinham briga. Quando tinha briga, o cara dava um tapa ali no outro, dava meia hora e já estava conversando com o outro, não tinha esse negócio de facção, não tinha bala, não tinha faca, era algo saudável. É, meu amigo, mas agora o bagulho é diferente. Tadeu, isso falando em facção, essas paradas, tu já teve problema com isso em festa? Assim, o cara fala assim, rapaz, tu não sabe com quem tu está falando, em relação à facção? Inclusive, eu tive agora, no mês de dezembro, né, depois que o governador liberou esse... pra gente poder trabalhar, eu estava trabalhando aí num certo lugar, e o cara chegou com mais três mulheres e tomou todas. E o cara, quando eu ia saindo, ele estava levando a garrafa de uísque e mais três copos de vidro. Ele tinha comprado a garrafa, né, de uísque, e os garçons não me avisaram nada, e eu barrei ele. E eu disse que ele não ia sair, ele disse que ia, e começou aquela confusão, eu estava sozinho na portaria. E pensava que não, aí foi aquela confusão, o gerente veio e disse, não, está liberado. O cara foi lá dentro do carro, agora, em dezembro. O cara foi lá dentro do carro, ele chegou, assim, com um bolo de dinheiro, assim, eu acho que ele estava na base, tinha uns 10 mil reais, só em nota de 100, e jogou o bolo no meu peito, assim, ó, pô. Ele disse, tu acha que eu não tenho dinheiro não pra comprar esse copo de segurança? Aí ele levantou a blusa, assim, quando ele levantou a blusa, tinha duas pistolas. Aí ele disse, tu sabe quem eu sou? Eu sou da facção tal. Então, pode até levar eu, meu querido, se você quiser, você pode até me levar, né, Tadeu? Eu disse, meu amigo, leve o copo, leve até a garçonete aí, todo mundo correndo. Mas aí eu, ó, vazei lá pra dentro, eu vou ficar lá fora que é besta. Eu vou ficar lá fora que é besta.